Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom meus amores, no vídeo de hoje eu vim trazer um tour pra vocês lá na Fashion Makeup, tá? Pra quem não conhece, é uma lojinha super famosa que tem lá na 25 de março, tá? Então se você já gostou do tipo do vídeo, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho pra sim vou postar um vídeo por aqui, você receber em primeira mão, tá bom? Já deixa muito like pra ajudar na divulgação do vídeo e do crescimento do nosso canal. E me siga também nas redes sociais que eu vou estar passando aqui na telinha pra vocês ficarem mais pertinho de mim por lá também, tá bom? Então chega de enrolação e bora lá pro vídeo! Tchau! 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 Então esse foi o vídeo meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então se você é nova por aqui, se você gostou do vídeo, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho pra assim que eu postar um vídeo por aqui, você receber ele em primeira mão, tá bom? Já deixa muito like também pra ajudar na divulgação do vídeo e do crescimento do nosso canal. E me siga também lá nas redes sociais que vai estar passando aqui na telinha, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!